Bem pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo. E esse conteúdo pessoal é para aqueles que já estão inscritos e para aqueles que querem pegar algumas dicas, algumas regras de desenhar e pintar com lápide de cor. Eu quero avisar vocês que eu não sou profissional, apenas gosto de desenhar e pintar com lápide de cor. E há muito e muito tempo eu venho observando as cores e algumas regras que a gente pode usar para copiar aquilo que foi nos dado de presente, que foi a condição de a gente ver em colorido e ver as coisas que foram criadas pelo nosso Criador. Então pessoal, começamos com a diagramação, um papel, esse papel que eu estou usando, um papel escuro. E esse papel, ele é um papel que não é profissional, é uma cartolina e onde ela vai dar a impressão de que é à noite e vai esconder muitos detalhes, ou seja, vai esconder muitos defeitos. Então, essa cartolina preta, ela é muito boa para a gente fazer desenhos como se fosse à noite, ou à noite escendo. Esse conteúdo aí retrata um pôr do sol, um pôr do sol já bastante avançado. Eu quero dizer para vocês que para criar conteúdo, desenhar e pintar com lapicô ou com qualquer outra técnica, só precisa seguir algumas regras básicas. Não precisa ser nenhum expert, não precisa ser nenhum Leonardo da Vinci, nem Van Gogh, nem Monet, não precisa. Quer dizer, esses artistas que eu acabei de citar, eles só vieram ter sucesso depois de muitos e muitos anos. Eles tiveram uma vida bastante corrida atrás do sucesso, da fama, e não é o nosso caso. Esse tipo de técnica pessoal, desenhar e pintar com lapicô, é como qualquer outra. E a vantagem é que, para quem pratica, para quem desenha e pinta com lapicô ou qualquer outra técnica, que é um trabalho manual, serve para relaxar, desestressar, dar autoestima, aumenta a autoestima. E é uma terapia. É muito bom para desopilar. Contando que se comece, que se tem um material às mãos, né? E quando começar, já com o material já preparado, o material, no caso, o que eu digo, é o papel, a borracha, o apontador, né? Que eu uso um estilete, tá pessoal? Quem quiser usar o apontador, não tem problema, pode usar. Mas eu prefiro o estilete, porque o estilete dá condição de a gente fazer um movimento para cima, para evitar cortar a ponta dos lápis, né? E continuando, né? Também um corretivo, que esse corretivo dá bastante luz, né? Nos finalmente, né? É bom que esteja sempre amolando, né? Eu tenho um pedacinho de madeira, né? Que eu coloco uma lixa fina. E de vez em quando eu fico, depois que uso o estilete, eu fico amolando, né? Para ficar bastante fácil de tirar a madeira do lápis, né? Deixar somente a ponta, né? E antes de começar qualquer conteúdo, pessoal, é bom que se prepare os lápis, né? Que já estejam, já em cima da beira, preparados, né? Para não estar perdendo o tempo de estar fazendo as próprias, né? É sempre bom quando começar, né? Antes de começar, tá? E uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, pessoal, eu posso dizer agora, é que o papel é bom que esteja preso. E aí também, um dos materiais que eu uso, que é bom usar, é a fita crepe, tá certo? E, logicamente, eu estou falando aqui apenas de desenhar e pintar com arte de cor, tá? Não estou falando aqui, entrando nos méritos do caso do canal, né? De fazer um canal, né? Porque para fazer um canal, precisa de outras ferramentas que, com o tempo, eu vou trazer à tona aqui, tá? Para vocês entenderem mais ou menos, vou mostrar como é que eu faço aqui, tá? Mas vamos para frente, tá bom? Tem muitas coisas ainda para a gente desenvolver, né? Então, aqui eu já falei muito, né? Sobre muitos pontos aqui, já foi falar de outros conteúdos, mas, voltando aqui para o foco mesmo, tá aqui no conteúdo, né? Esse conteúdo eu me inspirei no lugar que eu fui ontem, né? Que eu fui pescar, que eu gosto de pescar, né? E vi um pôr do sol maravilhoso. Tive esse privilégio, né? De estar lá, assim, nessa hora, né? O sol estava já descendo, né? O sol maravilhosamente lindo, né? E lá tem, assim, uma baía, sabe? É a boca de barra, né? E tem uma vegetação de mangue, né? E tem, assim, um horizonte muito interessante, tá? Eu me senti inspirado, tá, pessoal? Não é igual, porque não é uma fotografia, mas eu me senti muito bem estando lá, né? A natureza a gente, né? A gente aprecia porque nós fomos criados para apreciar aquele que é bonito, não é verdade? A natureza é uma coisa maravilhosa, criada, né? Por um ser todo poderoso, né? Que homem nenhum tem condição de criar uma beleza, né? Que é a natureza, né? Muito bem, pessoal. Então, já estamos aqui fazendo os contornos, né? Do horizonte, né? E depois do horizonte, que está bastante longe. E vocês percebem que nós usamos aqui a técnica da profundidade, ou seja, da perspectiva, né? Você está, como se estivesse observando o primeiro plano, né? Essas torceiras à esquerda, né? E ao fundo se vê justamente, se vê, né? A vegetação bastante distante, né? Com nuances. E depois, no fundo, tem o céu e o sol, né? O sol vai ter uns raios. E também, eu estou colocando aí o azul, né? O azul misturado com esse lilás, né? Vai dar a impressão de escuridão, né? Que não tem muita luz, tá certo? E já uns raios aí, já, né? De laranja com amarelo, tudo, né? Já alçando na água, né? Jogando já uma luz com branco, né? Pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para pedir, né? Para vocês, dar uma força para o canal, né? Vocês se inscreverem, aqueles que não se inscreveram, né? Também deixar o seu like, né? No conteúdo, tá? Procurar assistir o conteúdo aqui para aqueles que querem ver as regras, né? Tá? Sei que o tempo hoje, as pessoas estão muito corridas, né? Mas faço o seguinte, para dar força para o canal, deixa tocando aí, né? O passarinho cantando aí, né? O dedilhado de violão, né? Só o áudio aí já dá para desestressar e relaxar. Pode ter certeza, né? Então, eu peço para aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, né? E aqueles que já são inscritos, deixem seu like, compartilhem com os amigos, ativem o sininho, né? E dando prosseguimento, né? A gente já está aí fazendo, já entrando nos finalmente, tá? E percebemos que as cores aí são bastante escuras, né? Vamos acrescentar também aí, nos finalmente aí, né? Nos acabamentos, um barco à vela, né? Ele está em movimento. E eu quero, pessoal, incentivar vocês, tá? Começar a desenvolver o conteúdo, o trabalho, né? O pintura daquilo é tão simples, né? Isso é um trabalho simples, 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 né? Qualquer pessoa tem condição de desenvolver, né? Não tem aquele negócio, ah, eu não sei, não sei, não existe isso. Quando a gente quer, a gente faz, né? Quando a gente quer e tem interesse mesmo, a gente começa, seja que for, né? Estou dando umas luz aqui no céu, né? Para o céu ficar, né? Para as cores do céu ficarem, tá? Elas ficarem misturadas, né? Homo gêmeas, né? Já alguns retoques, né? Nos finalmente, pessoal, é que a gente vai procurando fazer com que as cores se misturem mais, né? A gente vai percebendo, né? Vai olhando, vai modificando, né? E aí vai, né? Vai surgindo as ideias. A gente pode, tá? Tem uma ideia de alguma coisa que a gente queria pintar, né? Desenhar e pintar, né? Tem a ideia, tem vontade. Teve aquela ideia, grava na mente, vai, depois corre lá e tenta passar, né? Seja o que for, você pode desenhar e pintar o que você quiser, pode escolher e desenhar. Ah, eu vou desenhar só flores. Faz uma temporada de flores, depois de passarinho, animais. Mas você tem que fazer pesquisa também. Se não sabe, olha, eu não sei desenhar animal, tá? Eu não sei, mas se eu me botar, eu vou tentar aí um, dois, três, quatro, cinco desenhos, vai sair alguma coisa, sabe? Eu não sou bom desenhista, tá? Eu sou expressionista, eu faço um traço, faço um traço e posso dizer isso aqui e tá aparecendo com isso. Pronto, acabou. Não precisa ser um expert, né? Como já citei, né? A gente vai fazendo e vai tocando, né, pessoal? Tá certo? Pois é, nós já estamos quase nos finalmentes, né? É um, como a gente vê, um desenho simples, tá certo? E uma técnica também muito simples, né? Já estamos quase já nos finalmentes, pronto, dando algumas luzes, né? Ainda vou acrescentar que eu esqueci até de gravar. Pronto, vai aparecer, né? Uma árvore aí, porque esse aqui vai me dar o primeiro plano. Eu já tinha até feito, eu tirei, tirei, tá? Essas flores aí, essas, entendeu? Essas, essas, né? Como fossem uma flor, as flores aí, né? Do campo aí, lá no primeiro plano, né? Eu tive que tirar e colocar de novo, porque eu esqueci de apertar o botão do play, né? Assim mesmo, tá certo? E deixa as falhas, a gente vai pra frente assim, né? Muito bem, então eu quero agradecer a todos por estarem assistindo e vamos em frente para novos conteúdos. Tchau, 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 tchau.